Olá, eu sou o Tiago e há uns dias vimos o Mi 5S Plus e hoje trago-vos o Mi Note 2, que é muito idêntico por dentro, mas tem algumas diferenças, principalmente no design e que, na minha opinião, assemelha-se muito ao Galaxy Note 7, com a diferença que não é um capa. Bom, então também aqui, começando pelo exterior, vou tirar a capa que, mais uma vez, vinha de origem num telefone deste preço. Achei-se, por menor, muito interessante a Xiaomi ter trazido uma capa maleável, mas, pronto, protege alguma coisa. Pronto, então como estão a ver, é também um telefone grande, tem 5,7 polegadas, o ecrã é AMOLED, é muito, muito bonito. Pessoalmente até vos posso confessar que é o ecrã que eu mais gostei de ver deste Xiaomi, todos os que já tive na mão e até tive o Mi Mix. Não sei se é por causa do ecrã curvo, mas bem, adorei este e já repararam que o tema é preto. E não é por acaso, é que nos ecrãs AMOLED o preto é como se fossem pixels apagados, ou seja, se não gasta bateria nenhuma, neste ponto, obviamente que neste aqui, que tem cor, já gasta. E atenção, não é cinzento escuro, não é azul muito escuro, é preto. Se for preto, o pixel está apagado e isso poupa a bateria. Daí ele ter este tema, que eu só encontrei neste telefone da Xiaomi, os outros telefones não tinham este tema preto, que é exatamente para conseguir poupar alguma bateria. Portanto, gostei muito deste pormenor. E mais uma vez, não me canso de dizer, adorei este ecrã, também exatamente por ser curvo, como vocês podem ver aqui. Se eu deslizar aqui a janela para o lado, se eu conseguir, reparam que ele tem ali uma curvatura. É um pormenor interessante, se eu aproximar aqui. Pronto, se vocês repararem aqui, quando ele na curva vira-se um bocado. E acho que é giro este pormenor. Pronto, voltando então aqui ao telefone. Tem aqui um leitor de impressões digitais, que é também um botão físico, que dá mesmo para carregar, para ir para o menu. Portanto, se eu estiver aqui no vídeo, eu posso carregar e vou para o menu. Ele é de vidro à frente e atrás. Reparam que ele aqui, que ele é brilhante, ele é muito bonito. Em toda a volta depois é metálico. Tem aqui em baixo a nova ligação, a nova não, a ligação mais recente. Eu disse sempre que nova, não sei porquê. A ligação mais recente USB-C, que é mais rápida e tem novas funcionalidades. Tem um altifalante e um microfone. Desta vez, já não sei se me enganei na ordem. Mas vocês já sabem que eu preferia que fossem dois altifalantes, que era para ter um som mais rico e mais envolvente, quando estivermos assim a ver um filme. Infelizmente, isso não acontece neste Note. Até tinha esperança que neste modelo mais caro saísse o som também aqui deste alto escutador, mas isso não acontece. Já repararam que isto acumula muitas dadas, tanto à frente como atrás. Essa é uma desvantagem de ter este telefone com este material mais elegante, pelo menos do meu ponto de vista é mais elegante e mais premium. Depois aqui em cima tem o emissor de infravermelhos e tem a saída de áudio, que é algo que os telefones já começam a deixar de ter, mas aqui ainda está presente. De lado tem a entrada para os cartões de rede, permite ter dois números diferentes a funcionar em simultâneo. Finalmente apanha o ângulo, depois de ter acabado. É que engraçado, ele está aqui com a câmera ligada. Ah, agora vocês não conseguem ver. Mas é mesmo bonito. Pronto, e em termos do exterior, vou desligar a câmera, em termos do exterior acho que é mesmo muito bonito, muito elegante. E esse é um dos aspectos que a Xiaomi, pronto, os telefones eram sempre iguais e este Note 2 e o Mi Mix que vimos também há uns tempos, saem da caixa no sentido em que saem daquilo que é a normalidade da Xiaomi e conseguem um design muito diferente. E de um ponto de vista mais bonito, mais elegante. Vamos lá ver se depois isto aguenta com os riscos e tudo mais. Tenho ainda que dizer um pormenor, é que o ecrã é Full HD, no entanto, a mim me pareceu 1440p, ou seja, Quad HD, que é igual ao S7. Isto para terem noção de que fiquei mesmo encantado com as cores e a qualidade deste ecrã. E se calhar até é uma boa solução ter apenas Full HD, porque pode assim conseguir poupar alguma bateria, já que depois o processador tinha que estar a processar mais pixels e portanto esta foi uma boa forma. Olha o Bernardo. E passamos agora ao tema mais interessante que vocês estão à espera que é a câmera. À frente tem uma câmera de 8 megapixels que serviu. Eu pessoalmente reparei que tinha mais definição do que o Mi 5S Plus. Eu vou estar sempre a compará-lo ao Mi 5S Plus e vocês vão perceber no fim que eles são muito, muito idênticos. Mas então a câmera da frente aqui tem 8 megapixels, enquanto que antes tinha 4 no Mi 5S Plus. E nota-se de facto que tem mais definição, se bem que as cores, bem, não sei se não gostei mais no Mi 5, mas pronto, para terem noção, esta aqui eu acho que é melhor. E de qualquer forma acho que cumpre perfeitamente a função. Atrás. Bom, atrás é a história de sempre da Xiaomi. A câmera podia ser melhor. É de 22 megapixels. E pronto, não posso dizer que seja má, mas pelo preço acho mesmo que há câmaras melhores. E há de facto. E reparei que em algumas alturas a câmera ficava um pouco, as fotografias ficavam um pouco mais escuras do que aquilo que seria expectável no telefone deste preço. E 22 megapixels, pronto, lá está. Às vezes funciona ao contrário. Quanto mais megapixels acaba por piorar a qualidade da imagem. Tal como já vimos naquele vídeo de que mais megapixels não torna uma câmera melhor. E aconselho-vos a ver esse vídeo que aparece aqui no canto do ecrã para terem ideia de como é que funciona esta questão das câmaras no telefone. Que nós muitas vezes somos levados a acreditar que o mais megapixels é melhor. E neste caso eu acho que funcionou contra a própria Xiaomi. E os pixels acabam por captar menos luz e fica assim um pouco mais escura. Foi essa a sensação com que eu fiquei. E portanto de noite os resultados não são os melhores. Embora lá está. Não vou dizer que a câmera seja má. Simplesmente pelo preço há melhor. Ainda em relação ao vídeo. Filma em 4K. Tem estabilizador eletrónico. Ou seja, para evitar que o vídeo fique tão tremido. É que um sistema digital fica em mais assim um pouco estranho. Notamos que não é o óptico. Mas pronto. Sempre resolve um bocado o problema dos vídeos tremidos. E depois num aspecto menos bom. Vem um aspecto extraordinário. Que é o desempenho. E aqui não há muito a dizer. O processador é ainda o mais recente. O 821. Super, super rápido. Tanto em jogos como abrir aplicações. Ele é muito, muito rápido. Tem também imensa RAM. E portanto no aspecto do desempenho. Não posso dizer mais que aquilo que é. É de facto dos melhores telefones que podem encontrar atualmente. Se não mesmo melhor. Importa referir que corre o Android 6. Com a máscara da Xiaomi. E vai ser atualizado brevemente para o Android 7 Nougat. Podem ver aqui. Eu gosto imenso deste tema preto. Eu tenho que confessar-vos que sou muito, muito fã. Deste tema assim mais escuro. Não só por ser diferente. Mas porque acho que magoa menos os olhos. E fica mais bonito, não sei. E com este azul acho que mesmo muito, muito bonito. E não só fico contente por ser AMOLED. Como também ter este tema específico preto. Nice Xiaomi. E depois outro aspecto que me impressionou. Foi a bateria. Que também é grande. 4.070 mAh. E impressionou-me pela positiva. Mesmo com estas características todas. Consegui umas fantásticas 7 horas de ecrã. Mais de meia hora de chamadas. 14 horas de Wi-Fi. E já não sei quanto tempo de música. Mas bastante. E também suporta carregamento rápido. Para quem der importância a esse aspecto. Mas pronto. Lá está. 7 horas de ecrã. Dá perfeitamente para um dia intensivo. E num telefone que é topo de gama. Que é bonito. Que é o mais rápido que podemos encontrar. Então. Extraordinário. Gostei mesmo muito do pormenor da câmera. De ser também assim. Da câmera não. Da bateria. Coitada da câmera. Fui logo dizer o aspecto que não. Ah. E aqui não só é preto e branco. Como também tem as corzinhas dos ícones aqui à esquerda. Gostei mesmo. Vou deixar o link na descrição. Onde podem ver se já tem português. E também veem as características completas lá. E as várias versões. Porque há delas com mais espaço de armazenamento. Esta tem 64 GB. E não suporta cartões de memória. Para aqueles de vocês que dão importância a isso. E de facto. Em comparação com o Mi 5S Plus. A minha opinião. É que eles são muito idênticos. No entanto. Este aqui é mais bonito. É mais fácil de segurar. E de agarrar. E de usar com uma mão. Se calhar. Não sei. Por causa de ser curvo nas pontas. A bateria não é tão boa. A câmera. Está mais ou menos ao nível. As impressões digitais. Desta vez. São à frente. Que eu pessoalmente prefiro. Do que atrás. E acho que o ponto mesmo. Destaca exatamente a elegância. E o ser bonito. Mas. Esse é um preço muito elevado. E essa é uma grande questão. Que eu vos quero colocar. É que. Por este preço. Será que não preferem uma marca mais reputada. Como por exemplo. Uma Samsung. Ou mesmo assim. Optam por uma Xiaomi. Porque a partir do momento em que entramos nesta gama. Já começa a aproximar-se do S7 Edge. Ou do S8 Plus. Não sei. Qual é que vai ser. E se calhar por esse preço. As pessoas já preferirão. Imagino eu. Um telefone de outra marca. Porque a Xiaomi. É muito conhecida pelos telefones mais baratos. Que são muito bons pelo preço. Mas quando começa a subir muito. Eu não sei se continua a ser bem recebida. E essa era exatamente a pergunta. Que eu vos queria deixar nos comentários. Se acham que vale a pena um telefone deste preço. E pagar mais. Por ter um telefone tão bonito. Ou se vos chega perfeitamente um Mi 5S Plus. Que tem tudo o que este tem de bom. Bateria. Desempenho. A câmera. Igualmente má. O som. E portanto essa era a minha pergunta. Se vale mesmo a pena pagar tanto. Estou mesmo curioso. E queria mesmo saber as vossas opiniões nos comentários. Também para saber. Se vale a pena continuar a trazer telefones deste tipo. Aqui para o canal. Deste preço e desta gama. Nem que seja por curiosidade. Vocês podem querer saber. O que é que há de escondido aqui nestes modelos mais caros. Porquê é que eles são tão caros. Na minha opinião. Eu acho mesmo que o Mi 5S Plus. Resolve muitos destes problemas. Que o Mi Note 2 resolve. Resolve problemas. Que coisa tão estranha de se dizer. Não mas sério. O ecrã eu gostei mesmo muito. Amoled. Top. E pronto. Vou ficar atento aos comentários. Não me quero alongar mais. Já sabem. Like se gostaram deste vídeo. Diz like se não gostaram. E subscrevam se quiserem ver mais vídeos deste tipo. E por hoje é tudo. Obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.